Luciano Périco, vamos trabalhar, Lucianinho! Vamos trabalhar esse jogo, velho, aqui, ó, 2x0. Quem quer ir pra balada já dá pra ir porque tá garantida a vitória. Lucianinho, eu não quero saber de jogo, eu quero saber que o Pedro tá de volta. O Pedro é demais, Lucianinho! O Pedro é demais, Lucianinho! Bota sete léguas, Pedro! Esse sabe, Henrique, pra entrevistar. Ah, tem muita galera aqui, todo mundo quer te mandar abraço. Tá bom, valeu, valeu.